Estamos no YouTube? Então vamos lá. Pelo aquilo que vocês têm o entendimento de vocês três, você começando com você, Souza, Bruno e Alex Miller, nesse entendimento, Mano Menezes não é cogitado pra nada há um bom tempo. Eu acho que pesa outro fator no Mano. O trabalho dele no Bahia fundou a carreira dentro. Não, não, não é o trabalho, não. A verdade foi o que ele fez contra o Flamengo, o Jéssico. É isso, a história do Jéssico. O que ele fez contra o Flamengo, no meu ponto de vista, não é o trabalho. O Felipão foi pro Cruzeiro, não sei o quê. Guto Ferreira ganha tudo lá. Desde 2016 ele ganha um título. O que você pensa sobre esses treinadores? E pra você que tá junto com a gente no YouTube? Obrigado, meu querido. Neto, chegou a hora da gente começar a dar mais um... Tem 65 mil pessoas no YouTube. E só? Meu Deus do céu. Mostra, coloca as pessoas. É o Maracanã. Ó, então vocês estão no YouTube. É o Maracanã. Se inscreva no canal do Alex Miller no YouTube. Ele falou isso? O quê? Tu deixou ele falar isso? Não, mas você deixou? Também não. Desculpa, Neto. Pode chamar de novo. Então não se inscreva no canal do YouTube, Alex. Pode se inscrever. Alex Miller 93. É, não, é só Alex Miller no canal do YouTube, é só Alex Miller. Alex Miller no canal do YouTube, por gentileza. Obrigado. Rádio 9 de julho. Rádio 9 de julho. Rádio 9 de julho também no debate aqui no Bando Esportes. Graças a Deus. Depois do jogo de domingo à noite. Vamos lá. Posso falar agora? Agora pode. Agora você pode falar. Obrigado. Ele é campeão do mundo, hein, Alex? Tem que ter respeito. Não, você não foi. Não foi porra nenhuma. Eu não jogava. Eu não jogava. Você falou, mas o seu time não foi também. 51, você falou 51 que não foi campeão. Eu não falei onde? Você falou lá no debate. Não! Você falou sim. É verdade o que falou, seu amigo. 51 é cachaça, meu irmão. 51 é cachaça. E boa, né? É. Caminha boa. Palmeiras pode ganhar o Abel Ferreira? O que acontece com os treinadores, você acha? Eu acho que no Brasil agora chegou a hora de fazer uma reformulação. Deixar a galera nova, implantar o trabalho. Eu acho que a galera... Tipo, o Luiz Barbieri faz o trabalho legal no Bragantino. Fez o Flamengo também, cara. Felipe Conceição, Guto Ferreira. Você viu o pintado com o Ferroviário, é ótimo. Meteu o ciclo no Botafogo, que o Botafogo tomou um sufoco contra o São Paulo. É isso. E a história da juventude antes. Juventude que ele subiu. Olha o Lisca. Eu acho que é verdade mesmo. É verdade. Tá na hora de fazer uma reformulação. E o Abel é jovem, com 41 anos. Não, e o São Paulo, talvez eu tenha errado no meu ponto de vista, quando o São Paulo pensou no Hernando Crespo. Nesse pensamento, parabéns ao São Paulo. É verdade. Chegou a hora. Chegou a hora de botar... Mas tem que bancar também os caras, né? Porque o que é que a gente faz? O velho, o Klopp tomou seis porradas em casa, velho. Seis seguidas. Seis derrubados. No Liverpool, né? É. Ninguém abre a boca, cara. Aqui já tinha caído todo mundo. Aqui se tu bota um cara novo e ele toma duas porradas, já querem trocar. Caio novo, caio velho, caio tudo. A gente aqui quer grife. Futebol brasileiro quer grife, quer um cara de nome. Mal do negócio do Cássio Rapidique. Você não acha que eu ouviu o Cássio, não? Como o Daniel, a gente vai parar de falar do Cássio. Porque como o jornalista deu mais essa informação, colocando o Jean-Pierre, colocando o Everton e também falando em 12 milhões. O presidente, isso que eu gosto desse Romildo aí, o presidente, que vai ser governador do Rio Grande do Sul. O Romildo, que é o presidente do Bozão, o presidente do Grêmio, já disse que o Grêmio não contrata o Cássio. Já acabou com a vergonha. Pronto? Acabou. Quando o presidente vem e já mata a cobra, acabou. Acabou. Então, espécie do Cássio. E ele é muito bom, é um dos melhores presidentes que tem nesse país e com certeza vai ser governador, vai brigar com o Derley lá no Rio Grande do Sul. Ele é bem transparente. Não, ele é um monstro esse cara. Você acha que o Abel Ferreira continua se ganhar mais dois títulos, por exemplo, no Palmeiras e a Europa vem pra dentro dele? Porque já vieram antes de... Ah, vem pra dentro. Vem pra dentro e aí ele fecha um ciclo no Palmeiras e mete o pé. Porque ele sabe que se ele não for embora também, ele vai tomar quatro bordoadas, porque em algum momento vai tomar e aí vão mandar ele embora. Você acha que ele vai embora se ganhar mais os dois títulos? Eu acho... Acho que esse ano ele continua indo no Palmeiras. Também acho. Ah, então ele fecha o ano. Esse ano ele fecha e aí pro ano que vem depende. Sai um Klopp, sai um Mourinho. Depende do time que procurar. É. Se for um time top, acho que ele... Você vai ao top. É... O Limpink e Marcelo, eu queria... Ele falou com o Edu Dracena, Bruno e Alex Miller. O que vocês dois pensam? Primeiro você, Alex. É, o... Você tá bem feliz hoje, né? Também. Tô feliz. Radiante, né? Radiante. Limpink! Radiante porque nós estamos na rua, Radiantes. 13. 13. 13. Agora, o Abel vive esse momento e ele deixa transparecer nas entrevistas, nas declarações dele. Ele... Eu acho que se o Real Madrid vem hoje, ele não vai. Pra mim... Não, também não tá bem. Também não é assim. Eu tô... Não aperta assim, não. É, também é assim, não. Nesse momento. Eu digo assim, em termos de gratidão, assim, sabe? Acho que ele falou em gratidão na última entrevista, assim. Eu acho que ele não pode sair. Eu acho que ele tem que ficar até o 21. Você escutou o que ele disse? Não, porque o Cascão tá falando comigo. Não, ele foi... Não, foi com o Real Madrid. Eu quis dar um exemplo. Eu quis dar um exemplo. Não. Eu quis dar um exemplo. Chuta essa bola dele. De lá, assim. Vou mais longe. Não, não fala. Ai, caralho. Não, assim. É pra tentar mostrar pro público que o tamanho da felicidade que ele tá tendo de trabalhar no Palmeiras... Tem que ser grato no momento comum. É, exato. Se não era legal ele sair do Palmeiras em 2021. Eu acho que esse ano é o ano dele construir essa história no Palmeiras. É tipo ganhar o Paulista. É, cara. Buscar com o Brasileiro de novo. O Brasileirão que ele não ganhou. E talvez ir pro Mundial em 2021, que é a mesma função. Talvez pode ser. Fazer uma coisa diferente. Exato. Quem é maior do que o Palmeiras na Europa pra tirar o Abel Ferreira? Eu acho que essa é uma questão... Liverpool não é maior que o Palmeiras. Manchester City não é maior que o Palmeiras. Pra mim essa discussão é boa. Ninguém é maior que o Palmeiras na Europa. Assim, no meu ponto de vista, em termos de clube, não. Pode ser em termos de empresa. É, de dinheiro. De dinheiro, agora de clube, desculpa, velho. O Mila não é a Inter de Milão. Não, o Mila é. O Mila é. O Mila é gigante, né? Mila é gigante. Então. Inter. É, também. Então. Tá. Mas é... É difícil de fazer. É, também. Mas a força do Palmeiras era enorme. Mas... E aí vem também o que o Palmeiras deu pra ele. É isso. Pois é. Ele mesmo falou que o Palmeiras... Até eu acho que ele precisa ficar mais tempo até pra chegar lá mais cascudo. Sim. Sim. Aprender mais coisas. É. Aprender mais coisas. Passar por dificuldades. E quer que eu te fale uma coisa? Eu pensei nisso agora. Não sei se vocês pensam nisso. Ó. Não sei não, cara. Do jeito que ele tem moral hoje. Do jeito que o Jorge Jesus tá. Sai o Flamengo. Abre o mercado do Benfica. Não digo nada de o Benfica não vem atrás dele. Lógico que vem. Não sei. Lógico que vem. Mas vem rasgando. Lógico que vem. Vem rasgando. Mas vem na hora. Ele já não vai pro Sporting. Mas pro Porto e pro Benfica. Eu não sei não. Talvez seja o sonho dele. Não sei. Ô. Não sei. Pensei nisso agora. Mas deve ser. Ele deve ter o sonho de trabalhar no clube. E aí o Fator Família pode pesar da família. Exatamente. Fator Família. Comer uma punheta lá em Portugal. Porque punheta é gostoso pra caralho. Pastelzinho de Belém. Você já comiu a punheta já? Pastelzinho de Belém. Espetáculo. Você não comeu uma punhetinha? Punhetinha é batata. Eu sei. Que é a batatinha. Eu comi na Dona Rosa aqui. Que tem um restaurante português aqui do lado do hotel. Ali Puma. O melhor restaurante português é a Dona Rosa ali. Aí a Dona Rosa falou assim. Que ela é uma punheta? Eu falei. Que isso, Dona Rosa? Essa hora meio-dia. Pava o vinho, né? Aí eu fui saber que ela é punheta. Cacetinho. Já comeu o cacetinho? Não. Pão. 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 Já comeu. É um tipo diferente. Você já foi pra Colômbia. Você já viajou pra tudo. Nunca já pegou uma buceta já lá na Colômbia? Bucetinha? Nunca pegou uma buceta? Buceta é ônibus pequeno. Não peguei. Eu peguei o táxi. Táxi. O ônibus grande é bucetão. Você é uma estrutura. O ônibus grande é bucetão. É. E tem a buceta que é uma bolsa pequena. Isso é verdade. Você é verdade, pô. Sabia disso, né? Porque você sabe que biscate é biscateiro. 30 segundos. 30 segundos pra salvar. E é isso. Tá certo ou tá errado? Cara, se lá tá falando que tá certo, tá certo. E se tiver errado? Tá errado, pô. Tá certo. Tá certo. Eu não sei. É isso. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.